O que é o voo 092? Os desastres não acontecem simplesmente. Eles são uma sequência de eventos inevitáveis. Conheça os momentos fatídicos na contagem regressiva dos segundos finais antes do desastre. Segundos fatais. Falha humana. Europa. Inglaterra. Aeroporto Heathrow de Londres. O aeroporto internacional mais movimentado do mundo. 8 de janeiro de 1989. É noite de domingo e muitos passageiros estão voltando para casa depois das férias de Natal e Ano Novo. O aeroporto está lotado. No terminal, um dos passageiros faz o check-in para o voo 092 da Bridge Midland, com destino a Belfast, Irlanda do Norte. É uma ponte aérea regular de uma hora. A segurança é rigorosa. É o auge da campanha terrorista do IRA contra algos britânicos. O IRA matou 416 civis em quase 20 anos de violência. O funcionário da área de saúde, Garrett Jones, começou a trabalhar em um novo emprego em Belfast, três semanas atrás. Posso lhe fazer uma ou duas perguntas de segurança, senhor? Os controles de segurança são um meio de vida. Se você morasse na Irlanda do Norte, na época, estaria acostumado com a segurança, que era bem rigorosa. O IRA não é a única razão da alta segurança do Heathrow. Locker Bay, Escócia. Três semanas antes, uma bomba terrorista destrói um 747 da Pan Am, que ia de Heathrow para os Estados Unidos. A explosão mata os 259 passageiros a bordo e outros 11 no solo. É o pior ataque terrorista a um avião americano. As autoridades suspeitam que tenha sido praticado por um grupo terrorista árabe. Hoje, os passageiros do voo 092 estão nas mãos do capitão Kevin Hunt, 43 anos. Ele é um dos pilotos mais experientes da Bridge Midland, com 25 anos voando com a empresa. Ar-condicionado, pressurização... Voando com ele, o primeiro piloto, David McClellan, de 39 anos. Esta noite, estarão pilotando um avião fabricado há dois meses. É um Boeing 737 da nova série 400. A Boeing lançara a aeronave um ano antes, em meio à grande publicidade. Ela alardeia importantes melhorias em relação às aeronaves que a precederam. Seus novos motores CFM 56 são os mais poderosos da sua espécie. E o cockpit exibe características tecnológicas moderníssimas, incluindo telas de TV computadorizadas e indicadores LED, que substituem os indicadores mecânicos tradicionais. 7h15 da noite. Pulo em casa. Cartão de embarque. 118 passageiros embarcam no avião recém-colocado em operação e tomam seus lugares. Três liberados, motores dois e um. O capitão Hunt liga os dois motores. A aeronave da série 400 ainda é novidade para ele, com apenas 23 horas de voo nela. O primeiro piloto, MacLellan, tem 53 horas. Pressão do óleo subindo. Coloquem os cintos de segurança. Na cabine de passageiros, Garrett Jones senta-se junto à janela sobre a asa no corredor da saída de emergência. Um comissário de bordo pede a Garrett para ler os procedimentos de segurança para saber como abrir a porta de saída sobre a asa. Ele foi bem blasé, mas falou de forma agradável. Teria sido rude não fazê-lo. O controle de tráfego aéreo autoriza a decolagem do voo 092. 092 liberado para decolagem, ventos de superfície 270 graus. As condições meteorológicas são perfeitas. Vamos embora? Vamos. O primeiro piloto, MacLellan, acelera os motores. Vou positivo. Nem grenado. 7h52 da noite. O voo 092 da British Midland decolou e está a caminho de Belfast. 6 mil pés. 092 mantendo 6 mil pés. Debbie Griffith, de 24 anos, está entre os seis tripulantes a bordo. Ela estava de plantão e foi chamada de última hora. Sim. Ela é comissária de bordo há dois anos. Eu adoro meu trabalho porque gosto de conhecer pessoas e era um ótimo estilo de vida para alguém da minha idade. Minutos depois da decolagem, a tripulação começa a servir as bebidas. A atmosfera é de serenidade. Os passageiros sabem que estarão no solo em menos de uma hora. 8h05 da noite. 13 minutos de voo. O avião está a 8.500 metros e continuando a subir para chegar a altitude de 10.600 metros. Então, sem aviso, um forte ruído. O avião começa a balançar violentamente. Um voo de rotina transforma-se no pior pesadelo dos viajantes aéreos. Na cabine de voo, o capitão Hunt e o primeiro piloto, David McClellan, sentem a vibração. E pior ainda, sentem cheiro de fumaça. O que está havendo? Fogo. Temos um incêndio. Comunique que precisamos pousar. Fumaça só pode entrar na cabine pela tubulação de ar-condicionado. E quando acontece, no 737, deduz-se que é um problema no motor. E parece grave. Kiran Dainan, estudante de 20 anos, está sentado na asa perto do motor. Ele só escuta um som diferente. Os 20 aeronaves são bem definidos, como feijos em uma máquina de lavar roupa. Logo atrás da cabine de voo, na primeira fileira, estão os sócios Nick Stevenson e Chris Thompson. Estão voltando para casa em Belfast. Eles sentem a vibração intensa e temem que o avião esteja se partindo. Parecia que havia alguém com uma marreta do lado de fora, tentando abrir uma passagem pela fuselagem. Nesse momento, você fica paralisado. A comissária de bordo, Debbie Griffith, imediatamente pensa no desastre de Lockerbie. Um grande estrondo e fortes vibrações sacodem o voo da Bridge Midland com destino à Irlanda do Norte. Na poltrona da janela, sobre a asa, na fileira 14, está o funcionário da área de saúde, Garrett Jones. Ele se ocupa de uma passageira em pânico. A senhora sentada ao meu lado, Teresa, estava nervosa. E eu comecei a conversar com ela para acalmá-la e a mim, que também estava tenso. Garrett tem uma boa razão para estar preocupado. De sua poltrona, ele tem uma visão clara da asa do avião. E o que ele vê o enche de receio. Eu olhava pela janela e vi um rastro de fagulhas vindas de onde estava o motor. De suas poltronas no cockpit, o Capitão Hunt e o primeiro piloto Maclellan não podem ver nenhum dos dois motores. Por isso, ignoram que há fagulhas. Como todos os pilotos, eles contam com o mostrador de instrumentos da cabine de voo para diagnosticar o problema. O novo mostrador do 737 da série 400 não lhes é familiar, mas sua tecnologia é de conta. Hunt e Maclellan examinam a tela e os indicadores LED. Eles detectam um problema de motor e desligam o que está com defeito. O ruído terrível e as vibrações cessaram imediatamente. O 737 comporta-se normalmente agora. Mas as normas de segurança pedem que a tripulação pouse o avião assim que possível. Vamos para East Midlands. Hunt está com sorte. O controle de tráfego aéreo autoriza o pouso de emergência no aeroporto de East Midlands a 10 minutos de voo. Controle voo 092. Preparar para pouso de emergência. Entendido, Midlands 92 descendo. 1, 2, 0. 8 e 10 da noite. Senhoras e senhores, aqui é o Capitão Kevin Hunt. Tivemos um problema com o avião. O Capitão usa a intercomunicação para acalmar seus 118 passageiros e informar que desligou o motor defeituoso. Infelizmente não poderemos prosseguir rumo a Belfast. Ele diz que todos estarão a salvo no solo em 10 minutos. Será um pouso de rotina. Garrett Jones sente-se aliviado ao ver que o motor com problema parou de emitir fagulhas. Ele está convencido de que o Capitão agora tem tudo sob controle. 8 e 17 da noite. O avião desce a 2 mil metros. Estão a 8 minutos do posto. 160, nível de voo 40. Um minuto mais tarde, o controle de tráfego aéreo diz ao Capitão Hunt para virar à direita para se alinhar com a pista. 0, 9 e 2, este é para a altitude de 3 mil pés. Eles estão em aproximação final. Os tripulantes tomam seus lugares para os poucos minutos restantes. 8 e 20 da noite. Outro estrondo, ainda mais forte, sacode o avião. Os passageiros percebem que o ruído deve vir do motor restante do avião. O avião todo sacudiu como se alguém o tivesse empurrado no ar. Naquele momento, meu sangue gelou. Agora, há mais vibrações, ainda piores. A vibração era terrível. Era quase impossível para mim focalizar o Chris, que estava sentado ao meu lado. E pensei, se continuar vibrando assim, esse avião vai se desintegrar. Eu fiquei aterrorizada, sem saber o que estava acontecendo. O controle de tráfego aéreo autoriza o Capitão Hunt a descer para 600 metros. Eles têm de pousar o avião, e rápido, antes de que o último motor pare de funcionar. Só se teremos um problema também com o outro motor. Então, tudo silencia. O último motor do avião parou. Os passageiros agora sentem que vão cair. Eu me lembro do barulho do vento soprando. Era um som forte. E aí o avião começou uma descida como em uma montanha russa. Lembro-me de ter dito a mim mesmo, não há nada a fazer se ele lá em cima quiser me levar agora. O Capitão Hunt perdeu os dois motores. Sem empuxo dianteiro, o avião trava uma batalha perdida contra a gravidade. Hunte ordena ao primeiro piloto que tente restaurar o empuxo. McLelland começa a sequência de reignição, mas estão perdendo altura rapidamente. O motor esquerdo pega fogo. Começa o exercício de incêndio? Passe para o outro. Não adianta. O 737 está caindo. A coluna de controle do Capitão Hunt começa a sacudir violentamente. O sistema de notificação de proximidade do solo lhe diz que estão descendo rápido demais. Os pilotos podem ver as luzes da pista de pouso a menos de 2 quilômetros. Mas há mais luzes e mais próximas do avião que está em queda rápida. As luzes da autoestrada M1, a principal artéria norte-sul do Reino Unido. Se eles caírem na autoestrada, o número de mortos poderá ser enorme. Mas o Capitão Hunt está sem opções. O solo se aproxima rapidamente. Alguém disse, Jesus, vamos todos morrer. 8h24 da noite. O voo 092 da Bridge Midland está a um minuto do aeroporto de East Midland. O Capitão Hunt pode ver as luzes da pista de pouso, mas perdeu dois motores, sendo que um deles está em chamas. Sua única esperança é manter o avião no ar, o suficiente para cair na pista. Os passageiros não ouvem o Capitão há 10 minutos, mas eles sabem que vão cair. Pensamentos idiotas cruzam a sua cabeça como, quem vai cortar a grama? Parte do seu cérebro diz que o avião vai cair, e parte não acredita nisso. Agora, o Capitão Hunt pode ver a cidadezinha de Kigworth. Desesperado para evitar cair sobre ela, ele eleva o nariz para aumentar a flutuação. O 737 passa sobre a cidade em uma altitude de apenas 60 metros. Eu achei ter visto a torre de uma igreja pela janela e pensei... A torre da igreja está passando pela janela. Eu estou em um avião. Mas além de Kigworth, encontra-se a autoestrada M1. Se o Capitão Hunt conseguir passar por essa estrada de seis pistas, a segurança da pista de pouso estará a apenas 900 metros da linha. Passe para o outro, continue. Não responde. Levante-se. Não responde. Mas ele não consegue mais manter o avião no ar, e faz um último aviso aos passageiros apavorados. Preparar para bater no chão. Preparar para bater no chão. Ele disse, segurem-se, preparar para bater no chão. E o tom da sua voz dizia tudo. Eu fiquei na posição de queda e pensei, acabou. Pouco antes de o avião atingir o solo, pensei, ninguém sobrevive a uma queda de avião. Trinta metros antes da autoestrada, a cauda bate no solo e eleva-se no ar. O avião se choca com as árvores perto da margem da autoestrada. Foi algo horrendo que parecia não acabar. Você fica sem fôlego. O avião tomba na estrada, destruindo a iluminação do canteiro central. O avião se expatifa na distância da M1 e se parte em três. Eu me lembro da queda e depois nada. Silêncio total. Ele parou a 900 metros da segurança da pista de pouso. O capitão Hunt passou raspando pela estrada. Incrivelmente, não há carros trafegando no momento do acidente. No interior dos destroços, na parte central do 737, Garrett Jones e a passageira Teresa estão vivos. Suas poltronas são na asa, a parte mais forte da aeronave. Garrett está ileso. Ele nem acredita na sua sorte, mas o perigo ainda não passou. Quando abri meus olhos, pude ver um pequeno arbusto em chamas e pensei no perigo, pois a asa é cheia de combustível. Tínhamos de sair dali depressa. É um milagre que os mais de 5 mil litros de combustível não tenham pegado fogo. Mas agora estão vazando pelas asas danificadas e um dos motores ainda está em chamas. Se elas chegarem ao combustível, Garrett e quaisquer outros sobreviventes terão poucas chances. Sobreviveram a uma queda de avião, mas poderiam morrer queimados. Garrett puxa desesperadamente o fecho da porta de emergência que não se abre. Felizmente me lembrei das instruções de Jamie. Agarrei o fecho, puxei-o para dentro e empurrei a porta para fora. Antes da queda, Garrett havia dito a sua companheira de voo, Teresa, que se sobrevivessem, ele a tiraria dali. Lembro de enfiar a cabeça pela porta e gritar para Teresa me dar a mão. Quando aquela mãozinha saiu da escuridão, eu a puxei para fora. Agora Garrett volta ao avião procurando sobreviventes. E vê uma cena horripilante. Destroços retorcidos, pessoas feridas gritando por socorro e outras apavoradamente silenciosas. Havia pessoas lutando para sair e outras imóveis. E eu sabia que essas deviam estar mortas. É uma lembrança que levarei comigo para o túmulo. Na primeira fileira, na parte dianteira do avião, os sócios Nick Stevenson e Chris Thompson. Chris está inconsciente e gravemente ferido. Mas Nick é um dos mais afortunados. Ele volta a si rapidamente. A primeira coisa que pensei foi, estou vivo. E a segunda, vai pegar fogo, saia logo. Ele não tem forças para ajudar Chris. Tenta se levantar, mas é impedido por uma dor lancinante na perna. Mas ele sabe que ele tem de superar a dor e sair dali. O instinto de sobrevivência nos domina. É incrível. Eu sabia que ia sair. Tinha que sair. Nada era mais importante do que isso. Ele chega a uma brecha na fuselagem e grita para os motoristas que pararam para ajudar. Eles me viram, me pegaram e me levaram para o aterro. Ainda presa nos destroços do nariz do avião, está a comissária Debbie Griffith. Ela está mal. Mas seu maior receio é uma explosão de combustível. Eu estava tendo problemas para respirar e achei que estava morrendo, embora lutasse para viver. Eu achava que o motor ia explodir e que seria sufocada pela fumaça tóxica. Kieran Dynan, de 20 anos, estava na beira da parte central do avião. Ele está muito ferido e em estado alterado de consciência. Todos os assentos à minha frente não existiam mais. Só escombros. Oito e meia da noite. Cinco minutos após a queda, os bombeiros chegam à aeronave. Começam a cobrir a área toda com espuma. Os bombeiros apagaram o fogo do motor. Pelo menos tínhamos uma chance. Em dois minutos, o fogo foi apagado e o resgate pôde começar. Agora, os bombeiros vasculham o avião por sobreviventes. Eles têm a penosa tarefa de verificar quais dos passageiros estão mortos e quais ainda vivem. Eu acordei com o brilho de uma lanterna perto dos meus olhos e ouvi alguém dizer, rápido, ele ainda está vivo, e apaguei de novo. Kieran foi tirado do avião e levado às pressas para o hospital. Oito horas depois do acidente, a equipe de resgate tira o último sobrevivente dos destroços do voo 092 da Bridge Midland. São 4h20 da madrugada. Das 126 pessoas a bordo, o impacto mata 39. Outras oito morrem no hospital devido aos ferimentos. Entre os sobreviventes estão os dois pilotos, David McLellan e o capitão Hunt. Ambos foram gravemente feridos no impacto. O capitão Hunt está paralítico. Os sobreviventes descreveram o que aconteceu e elogiaram o desempenho dos pilotos do avião. Mas o que faria um avião novo em folha cair? A sabotagem de terroristas é uma possibilidade. Faz três semanas que um 747 da Panam explodiu no ar sobre a cidade de Lockerbie, na Escócia, matando 270 pessoas. Foi uma bomba terrorista que derrubou este avião também? Hoje, revendo os eventos daquele dia patético e com uma investigação detalhada, poderemos revelar o que realmente aconteceu com aquele voo. Uma simulação gráfica avançada nos levará aonde nenhuma câmera pode ir, ao coração da zona do desastre. Eddie Trimble é o chefe da investigação de acidentes aéreos do Reino Unido. Ele trabalhou nos principais desastres aéreos naquela região nos últimos 30 anos. Quando é dada a notícia do desastre de Kigworth, a equipe de nove investigadores de acidentes de Eddie Trimble ainda está em Lockerbie. Vasculhando os destroços do avião da Panam que caiu, ele teme que outro atentado terrorista tenha tirado vidas em solo britânico. Trimble chega à cena do acidente por volta de meia-noite, apenas quatro horas após o ocorrido. Enquanto as horas passam, ele não encontra sinais de danos causados por explosivos. A equipe logo descarta um ataque terrorista como causa da queda. Este não é outro Lockerbie. Os investigadores agora se voltam para a possibilidade de falha mecânica. Sobreviventes relatam uma falha dupla de motores. Parece quase impossível, mas a teoria logo surge nos noticiários. Os peritos dizem que as chances de os dois motores de um avião novo falharem ao mesmo tempo são de uma em cem milhões. Mas é o que parece ter ocorrido ontem à noite. Eddie Trimble sabe que se ambos os motores falharam simultaneamente, as implicações são enormes. Há 18 novos aviões 737 em serviço. Será que todos têm um defeito fatal? Os investigadores precisam descobrir. E rápido. O investigador-chefe e sua equipe de nove homens vasculham o local do acidente do voo 092 da Bridge Midlands. Eles precisam desesperadamente de indícios que expliquem o que poderia ter causado a falha dos dois motores do jato. Relatos dos momentos finais do avião chegam das testemunhas. Eles falam de chamas no motor esquerdo. Trimble começa a examinar esse motor. Não é uma tarefa simples. O impacto da queda danificou-o seriamente. Mas ele logo descobre algo que claramente não está relacionado ao acidente. Quase todas as pás da hélice e da turbina estão danificadas ou em pedaços. Trimble conclui que a quebra da hélice jogou fragmentos dentro do motor. Os danos resultantes foram fatais. Ele precisa mandar o motor esquerdo para mais testes e descobrir o que causou a quebra da pá na hélice. Agora, Trimble e sua equipe se voltam para o motor direito. Aquele que, de acordo com as gravações da caixa preta, foi o primeiro a falhar. Eles fazem uma inspeção de seu mecanismo interno. Depois de horas de exames, Trimble chega a uma terrível, porém inevitável, conclusão. Eu pensei, minha nossa, tudo indica que eles desligaram o motor bom. Trimble percebe que, quando o motor esquerdo começa a falhar, os pilotos, inexplicavelmente, desligam o motor direito, que estava em perfeitas condições. Agora, o foco da investigação é outro. Não foi uma bomba terrorista ou uma falha dupla de motores que provocou a morte de 47 pessoas no voo 092. Foi um erro humano catastrófico. Essa descoberta surpreendente abala o mundo da aviação. Como dois pilotos experientes puderam desligar o motor errado em uma aeronave nova? Trimble sabe que se trata de um dos novos aviões 737, série 400, lançados um ano antes. O primeiro piloto, MacLellan, voar a apenas 53 horas na série 400. O capitão Hunt, menos ainda, apenas 23 horas. O desconhecimento por parte dos pilotos de alguns aspectos do novo design pode ter causado o erro fatal? Para descobrir, Trimble tem que examinar cada detalhe daquele voo. Usando as gravações do cockpit, ele começa a analisar todas as decisões que os pilotos tomaram na cabine de voo. Estamos desligando o 091. 8 e 5 da noite. Pouco menos de 20 minutos para o acidente. Na turbina esquerda, uma passe quebra. O pedaço quebrado aloja-se no envólucro do motor. Os danos à pá da hélice desequilibram o motor rigorosamente calibrado. O motor começa a estremecer violentamente, originando uma vibração que sacode o avião inteiro. A quebra danifica fatalmente o motor esquerdo. Agora é questão de tempo até que haja a falha total. A tripulação sente a vibração e o cheiro da fumaça que escapa do motor danificado para os dutos de ar-condicionado. Eles supõem que há um incêndio em um dos motores. O capitão Hunt pergunta qual é o motor com problema. A gravação do cockpit revela o primeiro ato de uma terrível cadeia de eventos. O primeiro piloto, MacLellan, começa a dizer esquerdo, mas muda de ideia. Não, é o direito. Eddie Trimble precisa descobrir por que MacLellan hesita e então responde errado. Ele sabe que os pilotos não podem ver fisicamente os motores. Precisam confiar no mostrador de instrumentos para diagnosticar o problema. O mostrador do cockpit na nova série 400 ostenta indicadores LED e telas em lugar dos instrumentos mecânicos tradicionais. Hunt e MacLellan tiveram dificuldades interpretando esse mostrador de instrumentos desconhecidos. O novo mostrador tem um medidor para monitorar as vibrações em comum de cada motor. E isso permite que os pilotos vejam no relance qual dos motores tem problemas. Os medidores sempre foram uma característica da cabine do 737, mas na série 400 eles são bem diferentes. No novo 737, o medidor de vibração do motor tem uma agulha LED. Ela oscila por fora do dial em vez de por dentro, como nas versões anteriores. E tem o tamanho de uma moeda. Trimble toma conhecimento de que Hunt e MacLellan fizeram um curso de apenas um dia para conhecer a nova série 400. E descobre que nenhum dos dois teve treinamento simulado com o sistema instrumental do motor, ou AIS. Nenhum dos pilotos teve a oportunidade de fazer um voo simulado e de aprender a interpretar o AIS. Uma operação adequada seria super importante. Uma operação inadequada poderia causar sérios problemas. A falta de familiaridade da tripulação com o novo avião significa que eles perderam a primeira oportunidade de diagnosticar o problema corretamente. Mas ainda é um mistério o porquê de terem chegado à conclusão de que era o motor direito que tinha problemas. As gravações do cockpit fornecem outra pista para Trimble. Está sentindo o cheiro? Que estranho. Sente algum cheiro? Não, também. Quando os pilotos sentem cheiro de fumaça do motor danificado, sabem que ela só poderá chegar ao cockpit pelo sistema de ar-condicionado. Está sentindo o cheiro? Está pegando fogo. O capitão Hunt sabia que o ar-condicionado de um 737 é alimentado pelo motor direito. O que você sabe? Não, não. Ele supõe que é dali que a fumaça está vindo. Provavelmente de volta. Provavelmente de volta. Mas a Boeing havia feito outra mudança no mais novo 737. Nesses aviões, o ar-condicionado é alimentado não só pelo motor direito, mas pelo esquerdo também. 8 e 7 da noite. Enganado pela fumaça, o piloto perde sua segunda chance de diagnosticar o motor esquerdo como sendo o problema. Agora o primeiro piloto, MacLellan, reduz a velocidade e desliga o motor direito, que funcionava perfeitamente. Tudo parece voltar ao normal. A vibração foge e o ruído pararam. Senhoras e senhores, aqui é o capitão Kevin Hunt. Tivemos um problema com fumaça na cabine. Um aliviado capitão Hunt diz aos passageiros o que foi feito. Não tivemos que desligar o motor direito e por isso não poderemos. Mas a menção do motor direito confunde muitos passageiros. O estudante Kieran Dynan recorda ter visto fargulhas e chamas saindo do motor ao lado esquerdo do avião. Achei estranho que ele tivesse desligado o motor bom, porque era óbvio que era o esquerdo que estava em chama. Mas o capitão Hunt e o primeiro piloto não podem ver nenhum dos motores da cabine de voo. Alguém da cabine de passageiros teria de dizer a eles qual motor tinha problemas. Os investigadores querem saber por que Kieran Dynan e outros passageiros preocupados não deram o alarme. Achei que ele soubesse o que estava fazendo, porque era um profissional. Trimble e sua equipe concluem que a confiança no capitão impede que alguém a bordo dê o alarme. Mas os investigadores ainda enfrentam um grande mistério. Por que o avião parece voltar à função normal depois que o piloto desliga o motor errado? Para solucionar esse mistério, Eddie Trimble e seus engenheiros se aprofundam no funcionamento dos motores do jato 737. Esses jatos têm uma válvula autorreguladora, um tipo de controle de navegação que mantém a velocidade do ar desejada, mandando automaticamente a quantidade certa de combustível para os motores. Para desligar o motor, o primeiro piloto, Maclellan, tem que liberar a válvula autorreguladora. Com isso, o avião volta à operação manual, permitindo que ele comece a desacelerar o motor. Trimble suspeita de que esse procedimento de rotina detém a chave do mistério. Ele volta à caixa preta do avião para descobrir exatamente o que estava acontecendo aos motores controlados por computador no momento crítico. O que Trimble descobre sobre o comportamento da válvula autorreguladora explica por que o avião parece voar normalmente com o motor seriamente danificado. É um grande avanço. A equipe de investigação pode agora descobrir exatamente o que aconteceu a bordo do voo 092 nos segundos fatais antes do desastre. 8h05 da noite. Quando a pá da hélice se quebra no motor esquerdo, seus fragmentos o danificam seriamente, causando uma redução de velocidade. A válvula autorreguladora reage bombeando mais combustível para o motor atingido, tentando manter a velocidade da hélice. Isso faz com que o motor danificado estremeça violentamente e lance fagulhas, que inflamam o combustível excedente, causando as chamas vistas pelos passageiros. 8h07 da noite. É o esquerdo. Não, não, não. É o direito. Enganado pela fumaça que sai do ar-condicionado, a tripulação erra ao diagnosticar o motor com problema. O capitão Hunt ordena o desligamento do motor que funcionava plenamente. Ok. O primeiro piloto, McLelland, desliga a válvula autorreguladora e imediatamente puxa o manche do motor direito. Nesse momento, a vibração cessa e o cheiro de fumaça desaparece. Ed Trimble agora sabe por quê. Dados da caixa preta revelam que quando os pilotos desconectam a válvula autorreguladora a fim de desligar o motor direito, os dois motores voltam à regulagem manual. Sensores no interior do motor esquerdo danificado detectam que ele está girando mais devagar que o normal, o que provoca uma redução no fluxo de combustível. Agora, com o fluxo de combustível em um nível que o motor consegue dominar, a vibração e as chamas desaparecem. O motor esquerdo parece estar funcionando normalmente, quando de fato está seriamente danificado. A tripulação naturalmente pensa que desligou o motor certo. O que eles não percebem é que foi a desconexão da válvula autorreguladora que resolveu o problema e não, como eles supunham, o desligamento do motor direito. Esse efeito em particular da válvula autorreguladora foi o que fez ambos os pilotos acreditarem que ao retardar o motor certo, tinham identificado o motor defeituoso. É uma revelação para os investigadores que o comportamento da válvula autorreguladora do 737 tem enganado os pilotos durante um defeito do motor. E eles estão prestes a descobrir como um último e terrível capricho do destino arrebata a chance final de salvar o voo 092. Fechando o localizador da direita. Eddie Trimble ainda precisa encaixar uma peça do quebra-cabeça. Por que a tripulação de voo não notara que haviam desligado o motor errado nos 20 minutos que tiveram entre o início da crise e a queda? Estudando cada nuance das vozes gravadas na caixa preta, Trimble descobre um momento crucial. A 12 minutos e 15 segundos do desastre, o avião parece ter voltado ao normal. Mas o treinamento do capitão Hunt lhe diz que, após uma crise em voo, é essencial rever todas as decisões para ter certeza de que não foram cometidos erros. O que tivemos foi uma vibração. Mas assim que ele começa sua revisão, o controle de tráfego aéreo o interrompe. 092, ventos de superfície vindos do oeste a cinco nós. Autorizam o capitão Hunt a descer a 1.200 metros para pousar no tempo de 12 minutos. Ele não volta à revisão dos eventos com seu primeiro piloto. Se tivesse continuado, poderia ter percebido o erro. Mas tragicamente, a tripulação perdera a última chance de evitar o acidente. Faltam 4 minutos e 40 segundos. Estamos nos aproximando. Abrir os flaps. Velocidade 190. Os pilotos aumentam o empuxo do motor esquerdo para controlar a descer. O que eles não percebem é que essa ação desferirá um golpe fatal no motor. O aumento da velocidade joga mais fragmentos da pá quebrada para dentro do motor. Empuxo. Perdendo imposto. Diga que temos problemas com outro motor. Ele começa a se desintegrar e a pista ainda está a 21 quilômetros dali. Um minuto. O motor perde toda a força e pega fogo. Temos um incêndio no motor número 1. Não esqueça isso. Passa para o outro. O tempo acabou para o capitão Hunt. Ele perdeu os dois motores. Em desespero, tenta reiniciar o motor direito com uma arrancada, usando a velocidade do avião para aumentar o giro das fases da turbina. Não está funcionando. Sobe com ele. Não está respondendo, Kevin. Não está respondendo. Mas é tarde. A velocidade do ar é baixa demais. Hunt ergue o nariz do avião para permanecer no ar. Ele segura a aeronave e consegue passar por Keguart. Mas o capitão Hunt sabe que acabou. 10 segundos para o impacto. O capitão Hunt faz o aviso final. Não está indo, Kevin. Preparar para o impacto. Preparar para a queda. As 8h24 e 43 segundos, o voo 092 da Bridge Midland cai próximo à autoestrada, a 185 km por hora. Midland 092, aqui é o radar East Midlands. Está me ouvindo? Midland 092, aqui é o radar East Midlands. Está me ouvindo? Midland 092, East Midlands. Está me ouvindo? O avião para a 900 metros da pista. E cinco meses depois do acidente, há uma reviravolta final na história. Uma descoberta chocante que prende ao solo mais de 30 aviões Boeing 737-400 no mundo todo. Junho de 1989. Cinco meses depois do acidente em Keguart, dois outros aviões Boeing 737-400 sofrem quebra idêntica da pá da hélice durante o voo. Em ambos os casos, os pilotos leiam os sinais corretamente e pousam em segurança. As autoridades da aviação civil proibem o voo de todos os aviões visitantes dos bairros 737-400. Autoridades aeronáuticas em todo o mundo mantêm no chão os aviões com o mesmo tipo de motor para inspeção urgente. A CFM, fabricante do motor, descobre uma falha do design das pás das hélices. Funcionando com a forma máxima, acima de 7.600 metros, a baixa densidade do ar provoca uma vibração nelas. A tensão resultante pode levar a quebras. Nem há à tona que o motor nunca foi testado em voos. O avião 737-400 e seus motores são o UpGuard da série 300. O motor foi testado apenas em laboratório. O teste de voo não era obrigatório. Se tivesse sido, o efeito vibratório potencialmente catastrófico teria sido detectado. O fabricante tem de reprojetar o motor e reparar 99 aviões série 400. Os regulamentos da aviação agora exigem que os fabricantes façam testes de voo com todos os novos motores. Pouco mais de 18 meses após o acidente de Cagworth, o Comitê de Investigação de Acidentes Aéreos publica seu relatório. Ele conclui que, embora os pilotos tenham cometido um erro ao desligar o motor errado, havia fatores amenizantes. Os pilotos não fizeram treinamento simulado para o 737 série 400. E aconteceu que, na primeira vez que enfrentaram uma emergência, ela foi real. Os medidores de vibração não eram suficientemente evidentes. E se o tripulante da cabine de passageiros tivesse alertado o capitão sobre as chamas vindas do motor esquerdo que ele não podia ver da cabine, a queda teria sido evitada. Mas, para os sobreviventes, os tripulantes do voo são heróis. Foi muito triste. Estávamos tão perto de conseguir. A luta deles fazendo tudo o que era possível e chegando tão perto é perturbador. As lições aprendidas com o acidente de Cagworth tiveram um impacto maior na segurança da aviação. A Boeing reprojetou os displays da cabine para os novos aviões, deixando-os mais fáceis para interpretar. O treinamento simulado agora é obrigatório, se o design de um avião tiver mudanças substanciais. E treinamentos das linhas aéreas em todo o mundo enfatizam e encorajam a total comunicação entre a cabine e os tripulantes. Principalmente durante uma emergência de voo. Dos 126 passageiros e tripulantes a bordo, 47 perderam a vida. Para os sobreviventes, nada poderá apagar a lembrança daquela noite terrível. Mas eles reconstruíram suas vidas. Chris Thompson e Nick Stevenson se restabeleceram dos ferimentos e continuam nos negócios na Irlanda do Norte. Kieran Dynan está casado e tem uma filha. Eu ainda me preocupo com as coisas, mas não como antes. Acho que meu azar chegou todo de uma vez e não vai acontecer de novo. Debbie Griffith deixou a indústria aeronáutica para ser enfermeira. Ninguém passa por um acidente de avião sem mudar. Ele me faz viver cada momento. Sempre me senti satisfeita, jamais senti amargura. E nunca perguntei, por que eu? Eu não sou especial. Os ferimentos de Garrett Jones naquela noite foram brandos, mas as cicatrizes emocionais ainda existem. Você sente uma coisa estranha. Por que eu? Por que sobrevivi? O que fiz de especial? Isso me acompanha. Até hoje não sei por que escapei. Acho que foi porque tive sorte com o meu lugar. O Boeing 737 ainda é o avião mais popular do mundo. Hoje, um 737 decola em algum lugar da Terra a cada cinco segundos. Seu recorde de segurança agora é um dos melhores da aviação.